E quando eu dava curso presencial, uma das coisas que eu fazia era eu acabei de apresentar a técnica e eu falava agora faça você o desafio da maquiagem, mas eu não quero que fique igual a minha. O que eu quero? Eu quero a maquiagem técnica e ideal para cliente que está sentada na sua cadeira. E o aluno fazia o quê? Mas eu posso usar só a mesma sombra que você usou? Porque eu gostei tanto do que você fez, Kathleen. Ai, mas ficou tão lindo o que você fez. Eu não tenho capacidade, Kathleen, de criar. Não tenho. Então, eu comecei a fazer uma metodologia de desenvolver a parte artística e de criação do aluno. E quando eu falo criação, vocês ficam apavorados. Vocês falam, nada se cria, tudo se copia. Essa frase amarrada de vocês. E é de fato, a gente não cria algo do zero. Do zero quem fez foi Deus, do zero, né? Mas a gente, através de uma coisa que já foi criada, juntando com outra, juntando com outra, a gente pode trazer algo novo, tá? E isso vocês têm que meio que quebrar. Porque é uma coisa que vocês pensam assim, eu nunca vou poder criar uma maquiagem tendência no mercado. Claro que você pode. Por exemplo, tiveram várias fases da maquiagem aqui na rede social. Lembra da época do cut crease? Todo mundo fazia o cut. Lembra da época da asa do anjo? Aquela asa de anjo? Todo mundo fazia asa de anjo. E você pode trazer uma maquiagem trend, vamos botar assim, para esse tempo. Agora está a trend da maquiagem da Juliette. Aí todo mundo faz aquela maquiagem. Aquela maquiagem da Juliette já existia? Já, já existia. Aqueles strass, aquele formato geométrico, já foi no Paris Fashion Week, tem uns sete anos atrás. Mas essa maquiagem, ela veio remodelada com uma identidade para esse tempo agora. Isso é identidade. Então, vamos lá.